Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resolveu, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma, abençoa-me mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Hoje nós vamos meditar o capítulo 5. Então, é o primeiro trecho que eu estou meditando do capítulo 5. E o verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus, que é sofrer mais. Foi tirado de março 19, 1903. Então, observe que é dia de São José e São José vai aparecer no trecho. Esta manhã via o confessor todo humilhado, e junto com o bedito Jesus e São José, o qual lhe disse. Então, São José falou para o confessor que estava todo humilhado, né? Põe-te na obra e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Então, é para o confessor ter confiança em Jesus e pôr em obra, né? Vai fazer aquilo que você tem que fazer, que Jesus vai te dar a graça que você quer. Depois disso, vendo o meu amado Jesus sofredor, como no curso da paixão, lhe disse. Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E ele, não, antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer o outro. Esses são os modos de sofrer divino. Olha que coisa mais importante para nós da divina vontade entendermos, né? Porque nós já entendemos que a gente tem um sofrimento, depois vem outro, vem outro, vem outro. A gente luta com o sofrimento, vence aquele sofrimento e vem outro, né? Então, Jesus está nos ensinando como passar por tudo isso e tirar proveito. Ele diz assim, que ele não se sentiu cansado. Antes, um sofrimento acendia mais o coração para sofrer o outro. Ele sabia que vinha outro sofrimento e qual era o outro? Nós não sabemos. Por isso, nós nos entregamos a Jesus e pedimos força para ele, para a gente sofrer como ele quer que a gente sofra na divina vontade. Não só, mas o sofrer e o agir não olha a outra coisa que o fruto que ele recebe. Então, além da gente sofrer e ainda desejar sofrer mais, não devemos olhar para o sofrimento, mas para o fruto que o sofrimento vai nos dar. Às vezes, a gente não vê, mas a gente sabe que ele tem, né? Jesus está dizendo que tem um fruto. Quando a gente sofre, oferece a Deus tudo oferecido para ele, né? Tudo, tudo. Então, vamos imaginar Jesus ali naquele sofrimento horrível, aquela coroa de espinhos, aquelas costas chagadas, aquele ombro com os ossos expostos. E sangue para todo lado, né? Naquele estado, ele via as nações salvas. E principalmente, ele via as criaturas receberem todos os bens. Ele via as criaturas como ele queria ver. As criaturas que foram criadas à semelhança do Pai. Porque ele estava ali em contato direto com o Pai. E Deus dava para ele essa graça de ele ver as criaturas, as criaturas já semelhantes ao Pai como na criação. Olha que maravilha! Isso dava força, dava alegria para ele naquele momento tão difícil, né? Tão difícil, que ele diz que ele não se cansava, né? Quanto mais ele via as criaturas se assemelhando ao Criador, ele mais ficava alegre e feliz. E meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Não, ele não sentia cansaço. Ele queria ver mais criaturas, mais criaturas se assemelhando, se assemelhar ao Pai. Foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele sofreu, né? Para que nós pudéssemos voltar ao modo que nós fomos criados. A semelhança do Pai. A imagem e semelhança do Pai. E ele via isso, já via isso, já via eu, já via você, já via todos nós. Nossa, isso trazia uma alegria muito grande para Jesus. Então, o que que ele... Ele não se sentia cansado, né? Ele sentia um desejo ardente de sofrer mais. Eu quero mais criaturas, eu quero mais filhos na divina vontade. Cada vez mais. Então, este é o sinal. Se o que se sofre é participação das minhas penas. Isso é que é importantíssimo. Nós sofremos. Todo mundo sofre. E o nosso sofrimento precisa ser igual de Jesus. Nessa alegria de ver o que o sofrimento vai resultar. O que o sofrimento vai resultar. Ali, naquela hora que nós estamos naquele sofrimento, nós, às vezes, não enxergamos isso. Estamos na luta, né? Mas nós temos consciência. De quê? De que o nosso sofrimento, na divina vontade, vai ter um resultado. E esse resultado é unir as penas de Jesus. Olha que maravilha. Se une sofrer e alegria de sofrer mais, né? Então, nas penas, nós unidos nas penas de Jesus, nos une ao sofrer dele, na alegria dele e sofrer mais. E, sem seu agir, obrar por mim. Então, tudo que a gente faz, a nossa obra é para ele. É somente para ele. E o nosso sofrer, nós sabemos. Isso aqui, Jesus está contando alguma coisa que nós já vivemos. A gente sofre, vencemos aquele sofrimento e logo vem outro, né? E a gente antes não sabia por que isso. E ficava esperando o tempo, o tempo do descanso, né? O tempo de gozar a paz, de não ter sofrimento. Mas não, não é assim. Jesus está dizendo que você sofre hoje. Entrega para Jesus o seu sofrimento todinho, todinho, todinho. E arde de desejo e alegria pelo outro sofrimento. Até pode ser um jogo já com Jesus, né? Que será que vai vir, Jesus? Que o Senhor tem preparado para nós? Qual será o outro sofrimento? Que o Senhor está nos mandando. Interessante que Ele nos manda todo esse sofrimento. Mas Ele nos dá força e alegria mesmo. Eu que era toda cheia de problemas na coluna, no quadril, nas pernas, para tudo quanto é lado. Nem me lembro mais de nada disso. E eu estou na luta e não sinto nada, nada. Por quê? Porque o meu sofrimento é oferecido para Jesus, né? E Ele faz a parte dEle, né? Se Ele não me colocar em pé, eu não vou poder nem sofrer. Eu vou cair dura. Vou ser mais uma criatura que outra criatura vai ter que cuidar de mim. Mas não, Ele quer que eu fique em pé. Em pé para sofrer, para ajudar na salvação das almas. Se não olhar para o que faz, se não para a glória que dá a Deus e ao fruto que disso recebe. Então, esse em seu agir, obrar por mim. Tudo que nós fizemos, a nossa obra é para Jesus. E não é para olhar para o que nós fazemos, né? Ficar olhando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, quem sei o que, quem sei o que lá. Senão para a glória que dá a Deus, né? Então, todo esse sofrimento, nós estamos dando glória a Deus. Que maravilha! E ao fruto que disso recebe, então. E ao fruto que nós vamos receber. Às vezes, a gente nem enxerga o fruto. Eu enxergo o quê, por exemplo? De tudo isso que eu estou sofrendo hoje. Eu enxergo a não ter dores. Eu posso cuidar do meu neto, cada dia maior e mais pesado. E com todo o carinho. E não tenho dor. Nenhuma. Tanta dor que eu tinha antes. Não podia nem... Nossa Senhora, até caí. Porque a perna falhou várias vezes. Hoje não tem nada disso. Nada disso. E ainda falo para Jesus, oh, minhas pernas não podem falhar. Se eu tenho que carregar o João, como que minhas pernas vão falhar? De jeito nenhum. Né? A gente está unidos. É um coração só. 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 E a gente entrega para ele todo o nosso sofrimento. Para unir as penas dele. Porque o que que é que ele quer receber disto? Criaturas novas. Criaturas. A imagem e semelhança de seu pai. Amém? Fiat. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL